O imperador e a escrava, isso você não aprendeu na escola. Em uma viagem ao interior de Minas, o imperador Dom Pedro II do Brasil observou, no meio da multidão, uma negra que fazia grande esforço para se aproximar dele. Mas as pessoas, à sua volta, procuravam impedi-la. Compadecido, ordenou que a deixassem aproximar-se. Meu senhor, eu sou Eva, uma escrava fugida, e venho pedir à vossa majestade a minha liberdade. O imperador mandou tomar as notas necessárias e prometeu dar-lhe a liberdade quando regressasse. E efetivamente entregou à cativa o documento de alforria. Algum tempo depois, indo a uma das janelas do palácio de São Cristóvão, Viu um guarda tentando impedir que uma preta velha entrasse. Sua memória prodigiosa reconheceu imediatamente a ex-escrava de Minas. E ele ordenou. Entra aqui, Eva. A preta precipitou-se porta adentro E entregou ao seu protetor Um saco de abacaxis Colhidos na roça Que plantara Depois da liberdade Trecho do livro Revivendo o Brasil Império De Leopoldo Bibiano Xavier Isso você não aprendeu na escola O que é isso você não aprendeu na escola O que é isso você não aprendeu na escola O que é isso você não aprendeu na escola O que é isso você não aprendeu na escola O que é isso você não aprendeu na escola O que é isso você não aprendeu na escola